Servidores aqui da 4ª Siretran, aqui de Corraios Novos, estão relatando o recebimento de várias reclamações a respeito de usuários do sistema que estão sendo vítimas de verdadeiros golpes. Eles acreditam estar pagando as mensalidades do IPVA e demais tributos, só quando, na verdade, estão sendo alvo dessa ação criminosa. A gente procurou a unidade para saber como o usuário deve proceder e como ele também deve fugir dessas ações criminosas. O cuidado e o relato que a gente faz para essas pessoas é que, primeiro ponto, é cadastrar o seu login no portal de serviços do Detran. Então, assim, se você vai efetuar o pagamento das taxas anuais do Detran, realiza esse cadastro no portal de serviços. Antigamente, era consultado, você ia lá no Google, botava consulta Detran, RN, botava placa Renavan e conseguia puxar esses boletos. estão criando sites falsos. Então, não realize esse pagamento. Realize ou aqui, próprio na Central do Cidadão, ou através do portal de serviços, concluindo o seu login. E como é que está sendo esse contato de vocês com essas pessoas? Vocês estão recebendo esses relatos aqui mesmo no Detran? Pessoas que relatam ter sido enganadas? Aqui mesmo no Detran. Então, assim, todo o Estado, todas as Siretrãs e grupos executivos estão recebendo essas informações dos usuários, mas, infelizmente, é a conscientização que a gente tem que realizar para eles. Fazer o cadastro no portal de serviços do Detran ou vir diretamente no Detran da sua cidade. Fazer o cadastro no portal de serviços do Detran. Fazer o cadastro no portal de serviços do Detran e eleven